Então, você já descobriu o que é ex-oficio? Coisa de cartório, né? Qual o nome? Ex-oficio. Não faço a mínima ideia. Alguma coisa que é fixa? Alguma coisa burocrática de administração? Negócio de oficial, documento oficial. Alguma coisa relacionada com... físico, movimento. Não acredito, movimento físico. O seu nome é sobre o nome? É um... deve ser um movimento ecológico. Não sei. Vamos à explicação com o professor Toguinha. Ex-oficio é um termo que vem do latim e significa por dever do cargo, por obrigação. Então, quando uma autoridade pratica um ato oficial, ex-oficio, é porque ele tinha o poder e o dever de tomar aquela iniciativa, sem a necessidade de provocação ou concordância de outras partes interessadas na questão.